Uma forma bem bacana e que está em alta para escrever em papel preto, inclusive em parede preta, é um marcador queridíssimo chamado Posca, que a gente chama de caneta Posca. Não é exatamente uma caneta, é um marcador. Tem diversos tipos de pontas diferentes, ok? Então, olha só, até a espessura que chega. Esse aqui eu não vou indicar que você compre para treinar, porque, a não ser que você faça uso profissional, esse aqui é o PC 17K, tem 15 milímetros a largura dessa ponta, mas uma caneta dessa custa mais de R$ 70,00. Então, se no seu caso é para treinar ou para fazer trabalhos menores, eu indico que você use as mais fininhas. Mas existem diversas espessuras e formatos de pontas, ok? Então, a ponta da Posca dessa aqui é uma ponta fixa, ela também não é expansível. E aí, se você quiser trabalhar com contraste de traço, vai precisar fazer manualmente esse trabalho. Mas é um marcador que a tinta é a base d'água, super versátil, muito gostoso de trabalhar. Fica com um destaque maravilhoso no preto, que não absorve, o branco fica bem branquinho mesmo. Dá para desenhar, dá para pintar, dá para escrever. É uma excelente opção para trabalhar em papel preto. Então, material para escrever em papel preto. Caneta. Posca. Anotou? É uma excelente opção parawasso. Tchau, tchau, tchau.